Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like, se inscreve no canal, a gente vai reagir ao Super Xandão, mano. Pra quem não sabe, o Xandão, ele é o último herói da terra, mano. O cara é pica-bagarai, mano. Enfim, é os melhores momentos dele em live. Eu já vou dar o crédito aqui pro canal que eu tô, assim ó, é Xandão Clips o nome. Então, mano, sei lá, mano, se tu gosta do Xandão, segue os caras aí, mano. Enfim, vai ver o cara fazendo live, né? Principalmente Super Xandão, é nóis, mano. Esse vídeo é pra ti, mano. Aqui ó, o último herói da terra, é nóis. Vamos lá ver os melhores momentos, gente. Mas antes de mais nada, deixa muito like. Comenta aí se tu conhecia o Xandão ou não, mano. Enfim, mano, já tô aqui me rindo todo. Eu vou botar num fadezinho aqui pra dar um... Feito, uau! E é nóis, partiu o Xandão. Toma um pau nesse seu drame com minha dink, Xandão. É, e o Xandão dá um pau na sua mãe com meu próprio pau. E o Xandão dá um pau na sua mãe com meu... Gosta de um leitinho, Xandão? Sim? Falar em leitinho, mano. Piada ruim. Como é ter 90% do seu público virgem e 10% shapeado? Ser virgem é uma bênção, né? Pra vocês que tem essa mentalidade que, ai, eu tenho que perder o cabacinho, eu tenho que sair transando com todo mundo. Vocês são uns otários. Não é assim que funciona. Mano, isso é o super Xandão falando, mano. Ser virgem é uma bênção. Cara, sensacional, mano. Bora lá. Tem que ser muito homem pra transar com o Xandão T-A-M-O junto. Tem que ser homem pra transar com o Xandão, caramba. Detesto gente que fica batendo nos mais fracos. Se bem que o Xandão fazia isso na escola sempre, né? Mas eu batia nos caras que mexia com meus amigos. Mentira, o Xandão batia até nos amigos. O cara falando... Eu odeio o cara que bate nos mais fracos. Mas eu bati em todo mundo. Mentira, eu bati em quem defendia meus amigos. Enfim, mas bati em todo mundo também. Você é do tipo de homem que usa fotos de anime no perfil? É óbvio que não. Isso é coisa de perdedor. Eu sou Xandão, eu uso a minha própria foto. Eu sou Xandão. Foto de anime? Coisa de bobo? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco de assaltar o Super Xandão? Verdade, mano. Quem é que vai ser louco de assaltar o Xandão? Dos cinco socos por segundo. O cara é louco. Peitoral de aço. Cinco socos por segundo peitoral de aço. Assaltar o quê? Dou-lhe uma bufetada. Tá ligado? Os bits, jezapa. Não, elas preferem os magrelos. Prefere sim. Tá lá dando um rolê no shopping, tá ligado? A namorada com o namorado perdedor do lado, né? Ela sentindo vontade de mostrar pro mundo que ela tem um namorado ponta firme, casca grossa, né? Aí ela vai agarrar no braço assim pra andar juntinho com o cara. Ela agarra num bagulhinho assim, ó. Ela tá te enganando, irmão. Ela tá te enganando. Para de ser burro, tá? No final da madrugada eu já falei o que que acontece. Na live passada o Xandão já falou. Marombeiro? Super Xandão? Vamos fazer amor de verdade agora, né? Já deu. Já deu. Xandão desgraçadão me devolve os PDL Marombeiro Bunda Fina. Rapaz, o que deveria ser devolvido é você. Você deveria voltar a ser um espermatozoide e ser devolvido lá pro útero da sua mãe. Você nunca mais vim pra existência. É impossível. Se você foi o primeiro esperma que ganhou a corrida... Imagina o último. O que perdeu? Foi algum... Alguma macumba que fizeram. Não, esse moleque ele é um lixo, mas ele vai ter que vir pro mundo. Esse moleque é um lixo, mas ele vai ter que vir pro mundo, mano. Essas são as dicas de Super Xandão, mano. Vai ter que vir. Ai! E o bagulho é o seguinte. Sai dessa de satanismo. Vem com o Xandão. E arruxou a ramaxiha. Se liga na energia. Você olha pro Xandão, você vai querer ficar do lado dos perdedores ou do Xandão? Vamos comigo, caramba. Lado a lado, tá ligado? Tamo junto. Isso aqui é anime de verdade. Pra campeão, ó. Tem esses negócios de anime que solta poderzinho, não. É soco na cara, irmão. A gente não afunda todos os games. Fica 0-3 e trola. Eu afundo o meu cajado bem no meio do castelo da sua mãe também. Meu Deus, mano. Entrei na academia em 2011. Eu comecei a treinar boxe primeiro, tá ligado? Sensei, Edson Mutante, campeão da terra. Puxou o Xandão pra esse mundo do boxe, tá ligado? Ai, quando ele viu que o Xandão dava 5 socos por segundo, ele falou Meu Deus, Xandão. Não é normal isso daí, não. Pô, é Mike Tyson? O que é isso agora? Vamos pra musculação também, que lá você vai criar músculo e vai ficar na velocidade do raio, tá ligado? Xandão não precisa ficar pagando de nada aqui não, irmão. Aqui é Xandão, tá ligado? Ó! Xandão, você é perfeito. Não, pelo amor de Deus, rapaziada. Xandão está longe de ser perfeito. Sou apenas o último herói da terra, trilhando o meu caminho de campeão. Mano, ele não é perfeito. Ele é apenas o último herói da terra, trilhando o caminho de campeão. Rapaziada que está falando aqui que quer sair no soco com o Xandão, pode juntar todos vocês e mais os seus amigos, pra dar um pouco de graça. Só que o Xandão não vai nem fechar a mão, eu vou no tapa. Manda um salve pro Josué Gracinha. Um salve pro Josué Gracinha. Josué Gracinha, mas que nome, hein, irmão? Gracinha. Não precisa se preocupar com a água no planeta, não. Não vai acabar. Pode ficar cegado. Mas faça um uso consciente. Não precisa chutar a babosta pro ralo, não. Então você gosta de segurar nas coisas? Gosto. Gosto de ficar segurando na teta da sua mãe e ficar fazendo assim também, ó. Vai sendo uma bexiguinha, sabe? Aquelas bexigas de você brincar lá, de você ficar fazendo formato. Como o seio da sua mãe é enorme e muito gorduroso, dá pra você dobrar, você faz um cachorro com a teta dela, você faz um papagaio, um rinoceronte. Fica lá, brincando de apertar, de segurar as coisas. Já é pra ter acabado de comer faz tempo, vocês estão atrapalhando a refeição suprema do Super Xandão. Não deixa nervoso não, hein? Xandão, se você tivesse duas balas numa sala, com o Hitler, Stalin e o Mesriel, como gastaria as balas? Xandão não trabalha com balas, tá ligado? Eu simplesmente daria um cuecão nos três e depois deles estarem agonizando de dor anal, Xandão iria desferir um poderoso direto. Pesando exatamente 10 toneladas, estilo Unpunch Man, tá ligado? Gostosa. Essa mina é gata mesmo. Era, né? Hoje em dia não, acabou. Entrou pro feminismo, acabou. É o que o feminismo faz com a moeirada, destrói. Acaba, acaba tudo. Acaba... Eu paro de jogar ló pra poder comer sossegado, mas não dá nem pra comer sossegado, nem comer nem pra lá. É, 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 é a matemática, Xandão. É a física do globo, não é. Ô. Você é virgem, Xandão? Já comeu um cu? Sim, Xandão é virgem. Esse eco, esse eco do seu time é meu amigo. Engravidou a namorada dele esses dias e ele quer abandonar eles. Poderia mandar um recado pra ele? O nome dele é Nebulo TV. Toma vergonha na sua cara, né? Na hora de botar o pipizinho lá dentro, né? E fazer uma trança ridícula, né? Com a menina que é mais estúpida ainda de ter cedido o buraco do amor pra você. Você fez, né? Buraco do amor, mano. Cedido. Você não quer assumir a responsa. Ô, menininho. Você tem pai, Xandão? Meu pai faleceu já, já faz um tempo, já. Em 2010. Ah, não precisa ficar triste, não. Foi dessa pra uma melhor, filho. Nelson Caron, campeão da terra, irmão. O rei da valsa. Maior dançarino aqui da cidade. Fez o Xandão com 75 anos de idade. Tá bom pra vocês? Isso é homem de verdade. Os seis, vocês não vão nem chegar nos 40. De tão frango que vocês são. O véião com 75 anos falou assim. Vou lá dar uma galada na dona Sônia. Puta que pariu. Botou o Xandão no mundo. Isso aí é porra boa. Não é ruim, não, filho. Xandão vem de porra velha. É porra experiente. É outra pegada. Preciso pegar uma água que tá foda pro Xandão. Tá foda. Olha isso. Vocês tão vendo que o Xandão tá suando pra caramba? Dá pra vocês verem? Isso aqui, ó. A cara tá tudo suado aqui. Um calor do diabo lá fora. Olha que da hora que tá o tempo lá fora. Daqui a pouco eu vou sair pra fazer o aeróbio. Não vai ter jeito. Tem que desalar a energia. Pera aí. Sensacional, mano. Trapaça, atitude negativa, nome ofensivo ou inadequado. Além de ser um falso imitador, tentando acabar com a reputação do último campeão da terra. Esse verme, alma cebosa. Meu Deus, mano. Fruto de uma transa horrível entre seu pai e sua mãe. Acabou com o jogo de todos nós. Câncer é low job. Xandão, Blaster LOL disse que você malha apenas pra pegar mulher. Vai deixar? O Blaster LOL não passa de um estúpido, né? Não tá ligado qual que é a do Xandão ainda. A interpretação de realidade dele é muito fraca. Mas é normal, né? QI de 12 pontos resulta nisso. Dede Costas 36. Obrigado pelo sub, irmão. Tamo junto sempre. Valeu, de coração. Obrigado pelo carinho. Dede Quadrado. Eu falei, Xandão, que o sub ia vir. Ô, Double Bicep, Super Xandão aí. Valeu, irmão. Enfim, gente. Esse foi um react desse do... Enfim, mano. Super Xandão. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais, comenta aqui. Se vocês conheciam o Xandão, comenta aqui também. Então era isso. Deixa o teu like. Valeu, falou e fui.